Olá, eu sou o BR Titaro e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais uma PS Live, dessa vez na Tier, não é Ultra Sun e não é Ultra Moon, é Sword and Shield Overused, toda vez eu tenho aquela vontade de falar Ultra Sun e Ultra Moon, mas é Sword and Shield e dessa vez eu vou estar utilizando Offense que eu peguei lá no canal do PokémD, se você não conhece o canal dele, recomendo que você conheça, mesmo sendo inglês, vale muito a pena você conhecer porque é um dos melhores canais de Pokémon competitivos do mundo, então dá um pulinho lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Pois bem, então como eu disse, Hyper Offense com o time do PokémD, vamos começar, mas aqui a gente tem o EBS, um Defiant, Raulut, que combina super bem com o Hyper Offense, assim como o próprio Zeraora e vamos ver como é que eu vou me sair, cara. Eu espero conseguir bons jogos de clicação de botão. Então é isso, eu vou procurar a primeira partida e assim que eu encontrar o retorno, mas antes queria pedir que se você não é inscrito, para você se inscrever no canal, clicando naquele botãozinho vermelho ali embaixo escrito inscreva-se, clica no sininho também, ativa as notificações para garantir que você vai receber vídeo todos que saírem aqui no canal, lembrando, quarentena competitiva, fique em casa se você puder e eu estou aqui trazendo vídeo todos os dias para te ajudar a quebrar o tédio. Beleza? Então é isso, vou procurar a primeira e eu já volto. Ok, e aí estamos, vou dar um IO e um IO Next. Puta time gordo do caramba, eu odeio jogar com o time gordo, mas é o Veruzzi de ultimamente está sendo isso. Zeraora arrebenta esse cara, arrebenta esse cara. Então eu vou manter Zeraora bem por perto. Ele deve abrir de Clefable, predicando que eu vou abrir de Shuckle para ele me dar taunt ou algo assim, se bem que eu sou Mintal Herb. É, eu vou abrir de Shuckle, dane-se. Eu vou clicar em Stick Web primeiro, porque eu quero conseguir fazer alguma coisinha. É, eu acho que eu vou colocar Rocks primeiro. Se bem que é relevante qual eu vou pôr primeiro. Vou colocar Webs primeiro, depois vou colocar Rocks. E aí nós dois trocamos Rocks, ele vai clicar o Irind, muito obrigado. E aqui eu simplesmente vou fazer o que? Ele vai clicar o Irind de novo, então eu vou simplesmente clicar Close Combat para causar um pouco de dano nisso. Ele com certeza vai spamar o Irind, que ele não fez, ele não spamou o Irind, ele é bem corajoso. Será que isso aí é Scarf? Tem que ser para entrar no Halu Lucha desse jeito, isso aí só pode ser Scarf. Cara, o que você faz comigo, mano? Eu vou clicar Sky Attack direto. Ele clicou em U-Turn, é Scarf de fato. É Scarf, eu acho que ele vai e-slash agora. Será? Não, ele foi Corv, né? Ok. Pau. Zero. Mas aqui eu vou clicar em Sword Dance, se ele tiver o Irind também, daí paciência. Ah, eu clico em Close Combat, porque eu não estou preocupado. Pera, 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 pera. Posso clicar em Sword Dance de novo. Ele não deve ter, não é possível que esse cara... Ah, eu vou clicar em Close Combat, dane-se. Ele vai clicar Brave Bird aqui com certeza. E o Turn? Por que você não clicar em Brave Bird? Não tem? Não tem? Não tem Pássaro Brabo? Não tem? Ah, não tem, garoto. Ele vai clicar aqui em Shield aqui, eu acho. Se bem que eu preciso sacar o... Se bem que o Halute aqui não vai fazer muita coisa. Eu vou clicar em Sword Dance. Ah, errei a Play, errei a Call. Eu confesso que eu errei a Call. Ah, ok. Vou entrar de Shuckle. Vou clicar em Stealth Rock. Ele vai ter que tirar esse Age Slash daqui pelo jeito. Ele entrou Corv Night. Eu vou clicar em Core, porque é bem possível que ele vai clicar Roost ou algo assim. Perfeito. Vou colocar Stick Web. E vou clicar... Eu vou sair de campo, eu não preciso de muita coisa aqui, né? Posso sim... Eu poderia até Kingler aqui, rapaz. Eu vou clicar Final Gambit, dane-se. Ele vai clicar Rocks também? Não, clica o Rewind direto. Eu vou clicar Kingler. Dane-se. Menino Kingler vai destruir agora. Poderia clicar Sword Dance, será? Será? Vou clicar Sword Dance, dane-se. Ele entrou Corv Night. Eu não sei o que tirar mais, na verdade. Mas acho que esse Liquidation vai doer, dane-se. Vai Liquidation mesmo. Gone, Corv Night. Olha o menino. Olha o menino. Olha o menino, o monstrão saindo da jaula. Ah, monstro sagrado. Ele vai clicar... Se ele clicar o movimento, tipo... E agora? O monstro saindo da jaula, você tupa de novo na cara de muitas coisas. Esse bicho vai clicar, tipo, Dracometer ou algo assim. O B-Sharp até que é bom aqui. Clicar Noc, dane-se. Dracometer. Que agora eu entro de B-Sharp. Setup. Setup Forever. E Noc vai, tipo, derrubar aquele Ed Slash. Noc derruba o Ripple Down. Noc derruba o Mew. Vou simplesmente clicar no A-Coff aqui. Gone, Mew. Eu tenho um Dread Plate, mano. Esse Iron Red vai doer, Clefable. Sinto muito, velho. Ok. E assim vencemos o jogo. Clicando botões para todos sempre. Eu vou clicar Noc, dane-se. Vai que ele clica Close Combat aqui. É. Tentou, né? É como eu digo. Tentou. Aquele Sucker Punch nervoso, nervoso, que eu sei que você é Choice. Parabéns, você tomou dano completamente de graça. Não entendi essa play e nunca vou entender essa play. Porque não tenho que entender. Essa play foi ridícula. Ai, ai. Noc. E aqui é Sucker GG, parceiro. Nossa, gente. Olha a clicação de botões. Primeira partida, primeira surra. Vamos ver se eu consigo, né? Na última vez que eu falei sobre surras, eu levei baitas surras. Então vamos ver. Tomara que eu não leve uma surra. Tomara que eu dê uma bela surra e já volto. E o melhor foi eu pensando. Tipo, ah, mas... Oh, ele tem dito. Mas ele dito não copia Raul, Lucha. Ah, eu vou começar direto. Se bem que ele vai começar de drill. Tenho quase certeza que ele vai abrir de drill aqui. Hum, nesse drill pode ser Sesh. Mas dane-se. Eu vou abrir de Shuckle. Vou colocar Stick Web. Depois eu vou colocar Rocks. Depois eu vou Explodir. Não sei se a palavra certa é Explodir. Mas eu vou pôr Rocks aqui pra ajudar a dar dano residual naquele da Armanitan. Vou clicar Final Gambit agora. Oh, puta. Eu podia ter clicado Anchor primeiro. Me dava um Free Setup com o Dito. Ah, com o Raul Lucha. Mas tudo bem. Ahn... Ok. O que eu vou fazer aqui? Vou entrar de Kingler. Vou simplesmente clicar Liquidation. Ele não tem muita entrada pra Liquidation, pra falar a verdade. Ele tem o Dito, por isso que eu não vou ser Tupá. Simplesmente que eu não quero um Dito me dando trabalho depois. E toma esse... O Kingler tá um monstro. Um monstro. É impressionante. Ele tá imparável. Esse monstro, desse bicho laranja. Vai lá, Kingler. Vai lá, Kingler. Use o hiper raio, igual o Kingler do Ash. Faz-se alguma coisa. Ele entrou dito mesmo. Ah, ele entrou dito. Ele entrou. Por algum motivo, ele entrou dito. Ok. E, sinceramente... Eu vou clicar Nock aqui. Porque, tipo, mano... É uma... Eu não vou dizer que... É isso. Agora você perdeu o seu Choice Scarf, parceiro. E agora, nós vamos brincar de Speed Tie Forever. E se o jogo fosse justo, deixaria eu clicar... É... Deixaria eu derrubar você com esse... Com esse... É... Exatamente. Pra você aprender a deixar de ser bobo. Por que você sacou seu Dito, mano? Você tá jogando contra um Hyper Offens? É aquela coisa, né? Eu vou clicar Nock direto nesse... Nesse Giraxi. Vai tirar um bom dano. É... De qualquer forma. Pau! Nossa! Mano, o Kingler bate muito forte. Você tá louco. Você tá louco, mano. Esse bicho bate muito forte. Eu não quero mais brincar com ele. Você tá louco. Zeraora... Acho que eu posso clicar Book Up aqui. Não posso? Depois eu dou Nock, Plasma Feast em tudo. Eu preciso setupar? Essa é a pergunta. Acho que não. Vou trazer a hora. Vou clicar Book Up porque eu posso. Acho que eu posso clicar Book Up. Essa que é a realidade. Não é porque eu preciso. É só porque eu posso. É isso que eu vou fazer. Dane-se. É... Ele entrou de Drill. Perfeito. O Book Up com menos solto. Isso aí é Scarf. Mesmo que for, vai ficar mais lento do que eu. Eu simplesmente clico Close Combat aqui. Aqui eu acho que é Game. O que basicamente é Game. Zeraora derrubou o Excadrill. Pasma Fist derrubou o resto. E é isso aí. Tentou, hein? Queria dizer que tentou. E aqui vamos lá. Plasma Fist no meio da cara desse Dracovic. Sem chance desse bicho sobreviver. Eu sei que é dano neutro, mas é Stab. Mais um. 484 de ataque. Pelo amor de Deus. Sem chance desse bicho sobreviver. Ele já bate igual um cavalo. Só faltava ele ter bulking suficiente pra tancar uma coisa dessa. Acho bem improvável. Bem improvável. Não é que tancou, mano. Que é isso. Uma pena que não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. Eu vou clicar Noc. Porque eu quero. Porque eu posso. É isso, basicamente. Ele ia tirar esse Scarf. Acho que... Sei lá. Em algum momento ele pensou que poderia significar alguma coisa. Vai entrar Girashi. Eu vou clicar Noc de novo. Aí ele vai entrar Darman. Então eu vou clicar Close Combat. E mesmo que não mate, eu clico o Sucker Punch com o meu B-Sharp e venço. Ok. Eu gosto bastante de usar Rapper Offense. E agora que eu percebi que eu tô na conta BRT TAR VGC. Ah, eu tava jogando VGC hoje mais cedo. E aí eu entrei na conta BRT TAR VGC. Parabéns mesmo, hein? Porra. Tô jogando um VGC absurdo. Ah, mas agora eu não vou trocar mais não. Vai aqui mesmo. Eu vou procurar mais uma e assim que eu encontrar o retorno. Ok, ok. Ah, ele tem B-Sharp. Que é preocupante. Mas eu não preciso de webs nesse jogo. Mais rocks mesmo. Vou abrir de Shuckle direto. Que webs... Hum... Não tem muita necessidade. Ele abriu direto de Konk. Eu vou colocar rocks. Depois eu vou clicar... Final Gambit. Ele pode predicar isso. Claro que pode. Mas aí depende se tipo... Ele bateu um move do tipo... Ah, ele bateu o Noc. Ok. Agora eu vou clicar Anchor. Na possível Drain Punch ou algo assim dele. Ele não vai clicar Noc de novo num fucking Shuckle, né? É, ele foi o B-Sharp direto. Impressionante o que você tá fazendo, velho. Eu tô chocado. Estou chocado com o que você tá arrumando. Pera aí. Por que que ele entrou o webs? Ah, é porque ele entrou o webs, não. Eu vou dar o webs aqui, dane-se. E agora eu vou... Se você não sair com isso daí, você é doido. Se você não sair com esse troço, você é completamente pirado. É isso. É isso. Não tem... Não tem explicação. Eu vou até clicar o... Ligar o timer aqui. Porque se esse cara não sair com esse B-Sharp, ele é completamente doido. Ele é completamente maluco. O cara é doidão. O cara é doidaço. E nós temos que lidar com gente doida. Gente doida. Tudo bem. Eu vou te dar o benefício da dúvida. E vou clicar bulk up. Eu vou te dar o benefício da dúvida. Você não vai ficar com o B-Sharp, porque é a sua única forma de lidar com webs, né? Você não vai ficar. Porque se você ficar, você é completamente... Exato. Obrigado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar mais um bulk up. Quanto tira isso? Eu vou fazer esse cálculo. Eu vou fazer esse cálculo, porque eu quero realmente sentir a pressão. Vamos sentir a febre. Então vamos lá. Presta atenção aí. Se você não sabe usar a calculadora, a hora é essa. Zera a hora. Bulk up. Mais dois death. Ripple. Opa. Ripple down ou mixed wall. 56 e eu mais dois de ataque. Tiro absolutamente nada. Então por que que eu faria isso? Não preciso fazer isso. Posso simplesmente... Posso ir Kingler. Kingler não vai tomar quase nada pra esse Earthquake. É. Poderia até clicar surdesdense aqui pra ser bem hardcore. Você, hardcore. Ah, ele ficou mesmo, mano. Não tô acreditando. Ok. Toma esse liquidation no meio da... Me mostra a sua entrada pra liquidation. Por favor. Show me your suite. Não vai ter. Vai tomar um liquidation. Tipo, mesmo o Keldio vai tomar esse liquidation e vai fazer... Chorar, morrer. Acabou. Tem jeito. Não tem jeito. Ives Stone. Não tem jeito, cara. Não vai ter jeito. Hoje eu tô animado. Vocês estão percebendo que eu tô... Tô animadão. Porque, cara, não tem nada mais legal do que clicar botões nessa vida. Olha... Olha isso. Olha isso. Goni. Ah, não. Kingler, volte. Ok. E ele desconectou. Não sei. Não sei. Não sei porque ele fez isso. Eu não sei porque ele fez isso, cara. Eu não sei. Tudo que eu sei é que eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar de... Cara, esse bicho aqui também arrebenta ele, meu Deus. Mas eu vou abrir e entrar a Dragapult aqui. Só pra... Eu não sei porque ele desconectou. Talvez ele tenha ficado triste porque o meu ofensivão, o HOzão da massa, destruiu ele. Então eu gostaria de aproveitar esses minutos, esses 30 segundos pra te lembrar que se você não viu, semana passada a gente reiniciou, fez um reboot na série manual completa do Pokémon Competitivo. E começamos a falar de EVs e EVs, toda aquela parte principal que envolve o Pokémon. Na semana que vem a gente vai falar sobre dano, cálculo de dano, moves, priority e tudo isso aí. Então a gente vai evoluindo aos poucos pra realmente ajudar quem tá chegando no Competitivo agora. Aconselho que você dê uma olhadinha caso você seja uma pessoa como esta. Beleza? Então eu vou procurar a próxima e assim que encontrar eu retorno. Aqui estou. E o cara tem um Hyper Offense também. Só que eu tenho o B-Sharp e ele não. E o B-Sharp destrói o time dele. Opa! Olha lá. Perfeitou. Eu vou achar mais um e eu já volto. Ok, voltamos. Temos Cuting, Trekovich, ok. Eu vou colocar webs direto. Acho que me ajuda muito a ganhar colocando webs em campo. Agora eu vou clicar em Stealth Rock. Ele pode ir pra aquele Claydol, mas se ele for, eu posso entrar simplesmente de B-Sharp e aí, velho. Aí o negócio vai ficar louco. Eu vou ligar o timer. Dá uma força pra nós aí. Me ajuda. Eu gosto de Hyper Offense porque as partidas são um pouco mais rápidas. Porque, putz, aqueles Book Offense que estão na ladder de Overuse de recentemente, tá difícil. As partidas durando meia hora, 15 minutos. É um negócio bem, bem embaçado mesmo. E é isso. Vejamos. Volt Switch. Ok. E vamos lá. Ficou Volt Switch em quem ele foi. Talvez pra Claydol, ok. Claydol. Eu vou Dragapult. É meu Spin Block mesmo. Nossa, foi uma boa jogada. Foi realmente uma boa jogada. Vou clicar Dragon Dance. Ok. Phantom Force is coming. Peraí, esse bicho é normal também, né? Ah, não é Ground. Ok. Phantom Force is coming. Tipo, tá certo que ele tem um fucking ferrotorne ali. Tem zero motivos pra ele não ir ferrotorne, mas... Tem zero motivos pra eu não me não ser tupar. Ok. Tem Steel Wing, rapaz. Toma esse Steel Wing no meio da sua cara. Ô, Toggekis. Que pena, hein, rapaz. Que pena, rapaz. Eu nunca imaginei que um Steel Wing ia ser... Ia ser lá grande coisa. Ok. Ele foi Cure, hein? Vou simplesmente clicar Dragon... Ah, vai clicar Dragon Dart. Deixa eu clicar Dragon Dart, poxa. Eu vou achar mais uma e eu já volto. Ok. Ele tem dito. Isso é um perigo. Vou clicar aí o Next. E a Yoô também. Era só a Yoô que eu queria porque eu acho que essa aqui vai ser a última. Ah, vamos ver. Nicolas PokeBR. E aí, Nicolas? Ah, vejamos. Ele tem vários defoggers aqui. Cara, Zerahora arrebenta ele a partir do momento que eu colocar webs. Isso que eu vou fazer, inclusive. Gane-se. Entrou de Dracovic direto. Vou clicar em StickWeb. Quando foi Mandibus. Eu vou clicar Anchor no possível... Será? Será? Vou colocar o Roxy. Ficou Toxic. Agora eu vou clicar em Core. Se eu tivesse clicado em Core, era um Free, Free, Free B-Sharp. Mandei mal. Mandei mal, mandei mal, mandei mal. E agora eu vou pôr o Roxy de novo. Ele não vai continuar clicando defog, né? Sabendo que eu tenho um B-Sharp atrás. Ele vai. Ele não se importa. Aparentemente, ele não se importa. Então tá bom. Então está ótimo pra mim. E aí, a única coisa que eu preciso fazer é não deixar... E se ele clicar Sucker Punch com Ditto, que é o que ele... Ai, mano. Olha o que o cara fez. Olha o que ele fez. Esse crítico foi mais do que merecido. Nicolas, poxa... Como é que você entra direto com o Ditto, cara? Tipo, você... O Ditto era só o Incondition Máxima. Ô, mano. Não, né? Você deve ter ouvido tipo fogo. Eu vou... Shuckle. É. Esse crítico também. Socorro. Eu vou clicar em StickWeb só pra caso aquilo ali for... For Scarf. Outro crítico? Eita porra! Eita porra! Eu vou clicar Bull Cup aqui. Ai, não, véio. Vou clicar Plasma Fist agora. Poxa. Tá, eu não sei por que que isso tá acontecendo. Só sei que tá. Vou recuperar um HPzinho aqui. A hora é mais rápido do que... Ok. Esse Close Combat vai doer muito. Gone. Mandebust morre. Isso morre. É. Aqui eu acho que é praticamente game. Praticamente game. Ele entrou. Dragapult. Ele pode revelar ser Scarf, mas não é o caso. Então, adeus. Ele era Lambert. Eu não tinha por que também me preocupar muito, porque... É... Depois que eu setopar com o Dragapult também... Sossego. Que é... Plasma Fist também. Sobreviveu, hein? Mandebust é bem bulky. Ok. Ok. Vou fazer o seguinte. Clicar Sky Attack direto. Só pra ativar meu Unburden. Vai que esse troço aqui, por algum motivo, é Scarf. Que pode ser também. Mas aí eu posso clicar várias Priorities que tem. Mas eu vou começar clicando Acrobatics. É pouco efetivo. Eu sei. Não vai dar muito dano. Mas é... Raul disse assim. Se eu tupar, bate igual uma moça. Não que moças não batam forte. A gente tem algumas como Amanda Nunes pra provar que isso é completamente ridículo da minha parte. Mas... Ele bate fraquinho. Bem fraquinho. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Chega. Chega, Nicolas. Eu acho que o seu maior erro, Nicolas, foi ter entrado com o Dito na cara do... Na cara do B-Sharp. Você podia ter sacado alguma coisa e aí sim entrado na cara do B-Sharp. Você podia ter sacado a própria Mandibas e aí ele ia estar mais quatro. Você entrava com o seu próprio Dito e aí você podia clicar Sucker Punch. Você podia clicar no Coffee. Você podia... Eu clicaria Sucker Punch, na verdade, pra me forçar a sair. Só que aí você perdeu sua maior Incondition. Quando você está jogando principalmente contra Hyper Offense, a melhor coisa que você tem a fazer quando você tem um Dito é deixar alguma coisa e você tupar. Com exceção do Raul Lucha. Claro, porque daí você não copia a habilidade Unburden e aí o negócio fica feio. Mas é isso. Bom, Nicolas, vamos encerrar aí porque senão você vai me deixar muito cansado. Eu acho que eu vou jogar mais uma partida. Porque esse vídeo não está tão longo ainda. Deve estar vinte e poucos minutos apenas. Então, eu vou jogar mais uma, esperando o Nicolas PokéBR jogar. Mas... Sei lá. Eu acredito que... Que era um jogo que estava meio que ganho. Desde o momento em que ele perdeu o Dito. Bom, pessoal. Então, vamos aguardar porque o Nicolas está demorando um pouquinho a jogar. Queria lembrar vocês também que na quarentena competitiva está tendo vídeo todos os dias. E aí eu queria que vocês me dessem sugestões do que vocês querem nos comentários. Porque é difícil, cara. Você pensar conteúdo todos os dias. Não é todo dia que você tem um time legal para jogar na ladder. E também vídeos como o Manual Completo do Pokémon Competitivo consomem muito tempo. É muito difícil. Então... Se vocês tiverem algumas sugestões... Eu pretendo fazer um vídeo de Team Building. Deve sair logo. Eu aviso vocês nos próximos vídeos quando ele deve sair. Mas... Deve sair em breve. Deve sair logo. E essa semana já passou... Passada a gente teve VGC. Teve o Veruzid. Teve o Anderuzid. Teve... Open BR League. Teve o Manual Completo do Pokémon Competitivo. Então foi mais ou menos isso. Bom, eu vou procurar mais uma então. E assim que eu encontrar o retorno. Ok. Veio o Offense. Basicamente. Veio o Offense e a gente quebra com... Choco. Você veio o Offense contra... Eu vou simplesmente clicar em Core. Ok. Agora eu coloco Webs. Coloco... Eu vou clicar em Core de novo. Vai que esse bicho tenta... É, muito obrigado. Agora eu entro com... Vou clicar em Final Gambit. Vou colocar Rocks também. Vai. Final Gambit. Pau. Eu tenho o Zero Order. Simplesmente clica o Plasma Fist. Eu acho que é isso aí. Fica aí clicando. Shell Smash Forever, Blastoise. Muito obrigado pelo... Pelo momento aí. Introdito. Não tenho muita certeza do porquê. É, mais uma vez, é aquilo que eu comento. Se você entrar com um dito... É... Close Combat não vai me matar. Você vai... Além de tomar o Drop, você ainda vai perder seu Choice Scarf. E você vai correr um seríssimo risco de tomar um Close Combat no meio da cara e se ferrar agora. É... Simplesmente você vai perder o seu dito. Se bem que ele ganhou uma Speed Tie, eu podia ganhar uma agora. Exatamente. 50-50. E agora eu posso setupar com alguma coisa. A gente tá jogando de Offens. É... Eu sei o que você quer fazer. Mas não vai acontecer. Ou vai. Ou vai. É... E tem mais alguma coisa que você setup aí? Deve ter. Mas é irrelevante. Esse bicho não pode ter mais... Hidden Power Fire. Então eu vou simplesmente clicar Surge Dance aqui. Você não tem mais Hidden Power Fire. Eu te conheço. Tá querendo me congelar, né? Ah... Tá querendo me congelar. Isso é muito sem vergonha, rapaz. Muito sem vergonha de sua parte. Vou clicar Noc. Caso ele trocasse, né? Por algum motivo. E eu tô achando engraçado porque ele tem um... Um Veil Offense com Ferrotorne. Eu não entendi muito bem qual que é o significado disso tudo. Mas tudo bem. Eu vou clicar Noc nesse bicho e ele vai cair. Quer dizer, eu espero que ele caia. Ou ele é Scarf. Por que você tem um bicho que traz esse Scarf num time de... É isso que eu não tô entendendo. Esse bicho... Sei lá, cara. Eu acho que eu tô perdido. Porque aqui eu vou simplesmente entrar com isso. Clicar Dragon Dance. Ok. Foi Ferrotorne. Dragon Dance saindo. E a partir do momento que eu conseguir o Raul Lucha Free aqui... Cara... Vai ser difícil, hein? Eu vou clicar Phantom Force porque ele pode clicar de... Olê! Olha esse Phantom Force saindo. O seu Toxic. Maravilhoso. O seu Toxic. Inclusive, parabéns. Mas esse Phantom Force vai doer muito. Eu não queria dizer nada, mas isso aí vai doer muito em você, jovem. E tipo... Olha isso aí. Tá louco, velho. Clica de Aeroball. Seja esperto. Não. Aparentemente ele não se importa. Vou clicar mais um Dragon Dance. Ele clicou Rocks. Eu vou clicar Phantom Force agora. Olê! Agora ele clica Protect e eu vou cair do cavalo. Não, ele não tem Protect. Ok. Caímos os dois. Eu vou entrar Kingler ou Raulucci. Pode entrar Raulucci. Não, ele é Tio Book. Raulucci. 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 Vou clicar Sky Attack. Vai dar um bom dano nesse bicho. Sobreviveu. Eu sobrevivi também. Tipo... Vou clicar Acrobatics. Se eu soubesse que eu sobrevivi, eu tinha dado um Sword Dance. Até tem Sacred Punch? Pode até ter, mas não vai derrubar o Kingler. Kingler. Liquidation. E é bem possível que eu vença. Eu não acho que esse bicho seja mais rápido que eu. Nossa, ele é mais rápido que eu. E quase me derrubou com o Pyro Ball. Deus me livre. Esse bicho bate muito forte. Ah, vamos mais uma. Vai, vamos mais uma. Ok, voltamos. E tem mais um Dito aqui. Aparentemente, todo mundo resolveu usar Dito nessa desgraça. Time gordo. Me arrependi já de ter procurado outro. Mas Eraora arrebenta esse cara. E eu vou fazer a play de sempre. Pode abrir Tarantar. Vou colocar Rox. Se ele clicar Dragon Dance, eu vou clicar Anchor. Se ele vai achar que eu vou colocar o EBS. Exatamente. E eu vou colocar o EBS mesmo. Vou explodir agora. Por que que os caras fazem isso? Eu fico me perguntando. Por que o cara se tupa até o amanhã sendo que ele não vai conseguir fazer nada? É uma coisa complicada. Eu vou confessar. Vou clicar Close Combat aqui. Eu poderia clicar até Plasma Fist, mas não. Vou clicar Close Combat porque eu não quero riscar ter um Tarantar mais 5 na minha cara para eu lidar. Isso aí está com cara de ser Scarf. Ruby Sharp. Esse bicho está com cara de ser Scarf. Ele é The Fog. Ok. Vou clicar Iron Head. Ele deve ficar agora. Eu acho que ele vai sacar. Não. Vou clicar Knock. Vou clicar Knock. Foi Pax. Toma esse Knock aí, então, Pax. Muito obrigado. Eu vou clicar outro Knock, na verdade. Perdeu o Toxapex. Ele pode até entrar. Ele entrou de zero a hora. Aí não, né? Será que ele vai clicar Book Up? Posso clicar Surge Dense de novo. Ah, melhor não. É, zero a hora eu não ia tancar esse Sucker Punch nem a pau. Aqui, Cairon Head aqui. Gone. Não estou entendendo porque ele está sacando tudo, mas beleza. Eu vou até clicar Sucker Punch aqui. Eu vou clicar Sucker Punch também. Nós dois resistimos forever. Joves. Joves. Pelo menos aqui, eu acho que... Ok. Eu vou mandar um Knock nesse bicho. Se você é Dois Nick, não vai me matar. Matou. Agora eu fiquei surpreso. Isso aí foi surpreendente. Isso aí foi loucura mesmo. Vou clicar um Book Up aqui. Oh, nossa! Caraca, mano. Esse bicho bateu forte demais. Vou fazer o seguinte. Vou sacar o Dragapult aqui. Sobrevivi ainda. Milagrosamente. Nossa Senhora. Esse Ed Slash é Trice Band e As Hell, mano. Tá louco. Agora eu vou simplesmente clicar a Knock. Que se você é Dois Nick, não vai me matar. Deixar ele copiar o Kingler. A minha ideia de deixar ele copiar o Kingler é porque eu quero ser mais rápido com o Zeraora. Quero, né? Querer não é poder. Ok. Esse Liquidation. Esse Knock. Já era. Ok, pessoal. Essa foi uma live bem divertida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse time é super clicador de botões. Se vocês quiserem pegar esse time, tá lá no canal do PokiMD. Recomendo muito que se você não conheça o canal dele. Você dá um pulinho lá e conheça. Beleza? Então era isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!